Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais essa top sacada dos negócios digitais. E hoje eu vou atender duplo interesse seu. Um é aprender a lidar melhor ainda com o Canvas, com o Business Model Canvas, ou Canvas de negócios. E o outro interesse é aprender ainda mais sobre negócios digitais. Portanto, essa não é uma top sacada normal, mas uma top sacada especial. Aliás, talvez pudesse ser encarado com uma verdadeira aula. Assim eu espero trazer tamanho conteúdo para você sobre Canvas e sobre negócios digitais. Pois bem, alguns dias atrás eu já abordei esse assunto nas nossas top sacadas. No entanto, o interesse das pessoas foi maior do que de costume e algumas pessoas ainda ficaram com dúvidas, fizeram outras perguntas para mim. Portanto, agora eu vou voltar a ensinar para você o Canvas, só que aplicado a negócios digitais. Quem sabe isso vai te inspirar a entrar no mundo dos negócios digitais. E se você já faz parte desse mundo, a crescer ainda mais o seu negócio. Então vamos lá, deixa eu deixar o livro aqui para a gente poder continuar. Pois bem, esse Canvas, o Canvas é dividido em nove partes que eu vou passar uma por uma com você. Quem inventou o Canvas é uma pessoa chamada Alexander Osterwalder. Então se você quiser mais referência sobre isso, procura na internet o nome dele ou outros sites. Tem ampla informação sobre isso na internet. Mas aqui eu vou trazer algo específico para negócios digitais. Bom, o primeiro quadro que você tem que preencher é qual é o valor que você gera para os seus clientes. Antes de continuarmos, deixa eu deixar algo bem claro aqui, que inclusive é uma sacada por si só de negócios digitais. Você pode ter resultado com negócios digitais, mesmo que você não seja especialista em nada. Isso mesmo, e pode ter resultados grandiosos, fazendo grande impacto no mundo, mesmo que você não seja especialista em nada. Já vou explicar sobre isso logo mais, mais para o final desse vídeo, por isso acompanhe. Agora vamos supor que você seja especialista, ou melhor, que você não seja especialista, mas você quer trabalhar no nicho de emagrecimento. Vou dar o exemplo de outros nichos aqui também, tá? Emagrecimento. Qual é o valor que você gera para as pessoas com o seu produto, o seu serviço de emagrecimento? Por exemplo, o valor que você leva até os seus clientes, nesse nicho, por exemplo, pode ser a autoestima. Os meus cotistas estão preenchidos, não sei se você vai enxergar aqui, mas eu vou narrando eles, tá? Então, a autoestima é um valor que você, através do emagrecimento, pode levar para o seu cliente. A proposta de valor é levar a autoestima para o cliente. Você também pode levar, por exemplo, saúde. Então, mais saúde é uma proposta de valor sua para o seu cliente. A outra coisa que você pode levar é controle de ansiedade. Então, tudo isso no nicho de emagrecimento. Mas atenção, quando você está preenchendo o canvas, tudo isso que você está colocando aqui, através de post-its, são hipóteses que você vai validar na prática. Você acredita que, através do seu produto ou serviço, você está levando autoestima para os seus clientes. Isso é uma crença sua, por enquanto. É uma hipótese. O que você vai ter que fazer, ao final desse processo todo, é validar essa hipótese. Por isso, nessa forma de pensar, é uma forma de muito conhecimento, muito aprendizado, através do contato direto com o cliente e através de todas as outras áreas da sua empresa. Portanto, cada post-it encare, não como uma verdade absoluta, mas como a sua melhor hipótese. Nessa primeira fase do canvas, nós estamos fazendo apenas um brainstorming, jogando ideias aqui. Depois, nós vamos para uma parte mais prática. Mas, por exemplo, você não trabalha com emagrecimento. Vamos supor que você trabalhe com idiomas. Ou você queira trabalhar com idiomas, mesmo que você não seja especialista, conforme eu falei que vou explicar mais para frente. Muito bem. E aí, qual é a proposta de valor? Por exemplo, você quer levar para as pessoas fluência em inglês. Outra proposta de valor, por exemplo, pode ser praticidade. De repente, você tem uma forma de ensino online, onde as pessoas, sem sair de casa, podem aprender inglês ou qualquer outro idioma. Então, o valor que você gera para as pessoas é praticidade. Outro, por exemplo, rapidez de aprendizado. De repente, você tem uma forma inovadora aí, que as pessoas aprendem um idioma em uma velocidade muito maior do que as formas tradicionais. Agora, vamos supor que, outro exemplo aqui, outra área. A área de coaching. Você não quer trabalhar com idiomas, nem com emagrecimento. Quem é para a área de coaching? Uma proposta de valor. Outro, produtividade. Por exemplo, você ensina as pessoas a serem mais produtivas. Outra, alcance dos objetivos. Clareza e alcance dos objetivos. Ou então, traz para as pessoas autoconhecimento. Observe, estamos falando de negócios digitais. Muita gente confunde. Toda vez que eu faço uma aula ao vivo, as pessoas confundem, achando que negócios digitais é só você ensinar a vender ou a construir negócios digitais. Isso é uma grande confusão. Negócios digitais não é o fim. Negócios digitais é o meio. Então, você pode causar transformação na vida das pessoas através do fitness, através do emagrecimento, usando negócios digitais. Você pode causar transformação nas pessoas, ensinando elas a falar inglês, usando negócios digitais. Você pode ser um coach e divulgar seu trabalho e gerar valor para as pessoas usando os negócios digitais. E, na verdade, você pode usar negócios digitais para qualquer área em que as pessoas estejam na internet. E hoje, praticamente, todas as áreas as pessoas estão na internet. Então, não interessa se você vende serviço, produto, produto físico. Você pode usar a força dos negócios digitais para construir ou alavancar o seu negócio. Essa top sacada vai ser assim, bastante calma, bastante pausada, compartilhando diversas coisas. Então, portanto, se ela for ficando muito longa, eu vou quebrar isso em séries e eu dou a continuidade dela no próximo vídeo, um dia após o outro. Combinado assim? Muito bem. Então, aqui é o valor que você leva para as pessoas. Ficou claro essa parte? Vamos aqui para dar continuidade? Vamos eleger, por exemplo, essa aqui, de idiomas. Vamos agora para o próximo passo, considerando que nós vamos trabalhar com idiomas, mais especificamente as pessoas falarem inglês, para ficar mais fácil. Então, quais são os possíveis segmentos consumidores? Quais são os possíveis clientes? Na linguagem dos negócios digitais, nós podemos substituir a palavra clientes, por exemplo, pela palavra avatar. Muito bem. Quais são os avatares, então, possíveis para você ensinar as pessoas a aprender inglês? Por exemplo, você pode ter uma hipótese que você vai atender os jovens universitários. Ou então, profissionais liberais. Outro exemplo, você quer, de repente, trabalhar no mercado corporativo. Ou então, você quer ensinar crianças até 10 anos. Lembre-se, nós estamos na fase de brainstorming, colocando todas as ideias no papel, nesse caso aqui, colocando as ideias num quadro. E, de repente, o que você quer atender é o público da terceira idade. Você acredita que esses são os possíveis mercados que você pode atender? São hipóteses. Lembre-se, você vai, depois, mais para frente, validar essa hipótese nesse método que eu estou ensinando você. Muito bem. Agora, vamos para o próximo quadro. O próximo quadro são os canais. É como que você vai fazer com que o valor seja levado até os clientes. Você pode pensar vice-versa também. Como é que o valor chega até os clientes? Ou seja, como é que há esta ponte de um lugar para o outro? Esses são os canais. Na internet, nós podemos substituir, eventualmente, nos negócios digitais, a palavra canais. Pensar em fontes de atração de público. Certo? Então, canais é como atrair o público até a sua proposta de valor. Muito bem. E, para quem já conhece, existe uma forma de você atrair público que nós chamamos de tráfego orgânico. O que é tráfego orgânico? É aquele que a gente não investe em anúncio, em publicidade. Nós fazemos algumas coisas que as pessoas chegam, fazem uma busca no Google, por exemplo, e chegam até você. Ou então, de alguma forma, o post do Facebook seu, da sua fanpage, chega até a pessoa. Enfim, sem você impulsionar, sem você investir em publicidade. Então, nos canais orgânicos, você pode, por exemplo, ter a fanpage, a sua página no Facebook. Ou então, uma outra hipótese é construir um blog. Uma outra hipótese, ainda no lado orgânico, é construir um site ao invés de um blog. Outro é, por exemplo, usar o canal de YouTube. Construir um canal de YouTube para fazer essa conexão. Outro, por exemplo, uma conta no Instagram, um perfil no Instagram. É mais um exemplo. Agora, também temos nesse meio o que nós chamamos de tráfego pago. Então, algumas hipóteses aqui sobre negócios, de negócios digitais, para que você possa construir o seu negócio, ou alavancar o seu negócio usando a força da internet. Um deles, do tráfego pago, é o Facebook Ads. Anúncios através do Facebook. Outro é o AdWords, que é uma ferramenta do Google, de palavras-chave, de você vender buscas das palavras, das pesquisas que as pessoas fazem no Google. Outro, também do Google, é utilizar a rede de display. O Google tem duas ferramentas de venda de publicidade. Uma por palavras-chave e a outra por display. Você está navegando na internet, lá de repente, aparece lá no UOL, você está navegando no UOL, no site UOL, e aparece uma propaganda sua lá. Isso daí é a rede de display. Outra coisa que você pode fazer também, além da rede de display do Google, você pode comprar banners, postar banners em alguns portais que vendem esse espaço publicitário. Mais uma coisa que você pode fazer de tráfego pago é mailing, ou seja, comprar disparo de e-mails de empresas que fazem isso, ou de pessoas que vendem disparo de e-mails. Por exemplo, o nosso mail aqui de negócios digitais é muito comum, o site administradores.com. E lá no Administradores você pode comprar disparo de e-mail para atrair público até você. Também você pode fazer o que nós chamamos de publi post, ou seja, você comprar posts em blogs que têm um grande volume de pessoas, que têm a ver com a sua audiência. Por exemplo, é o famoso publi post. Também nos negócios digitais existe uma outra forma de atração de tráfego, que são o tráfego de afiliados, o tráfego recomendado. Para quem já é do mail, já sabe o que eu estou falando, quem não é, junta esse vídeo, inclusive, vai ter um link para você conhecer mais sobre negócios digitais e aprender, inclusive, como trabalhar como afiliado. Outra forma que você pode, uma outra hipótese, por exemplo, assessoria de imprensa. Você contratar um assessor de imprensa para que divulgue o seu trabalho junto à imprensa, aí você pode conseguir matérias em grandes canais e tudo mais. Outra forma, aplicativo celular, isso mesmo. Você pode ter um aplicativo lá na Apple Store, no Google Play, é isso que chama, né? Para quem tem Android. Enfim, ter um aplicativo lá que você faça o canal para chegar até as pessoas. Muito bem. Aí, vamos para esse quadro aqui, relacionamento. Vamos pensar em negócios digitais, como é que você pode fazer relacionamento com as pessoas. Uma forma de relacionamento é fazer disparo de e-mails semanais, do tipo Broadcast. O que é Broadcast? É aquele que você vai lá, configura o e-mail e dispara para todo mundo de uma vez só, ao mesmo tempo. Mas você também pode fazer o seu trabalho de e-mail marketing de outra forma, utilizando e-mails em autoresponder. O que é um autoresponder? É o seguinte, um e-mail, a pessoa cadastrou na sua lista hoje. Ela recebe um e-mail hoje, um daqui dois dias, um daqui um dez dias, e aí outra pessoa cadastra amanhã. Então, ela recebe amanhã, depois de dois dias que entrou, depois de dez dias que ela entrou, e assim por diante, um relacionamento automático com as pessoas. Você também pode, como relacionamento, por exemplo, fazer vídeos diários no YouTube, que é o que eu estou fazendo, por exemplo, uma série de top sacadas. Ou então, você opta, a sua hipótese é diferente, é fazer vídeos semanais no YouTube. É uma hipótese diferente. Lembrando que a gente está no modo brainstorm, colocando ideias. Eu estou dando várias ideias aqui para você usar nos seus negócios digitais, mas não impede que você complemente isso com ideias próprias suas também. Outra forma de relacionamento, de repente você quer fazer via WhatsApp. Você tem uma lista VIP aí de pessoas que você faz comunicação via WhatsApp. Mais um relacionamento, usando o Snapchat, por exemplo. Lembrando, você não vai precisar usar todo isso para construir seu negócio digital. Não, não. Isso aqui, como eu falei, é só o brainstorming, o toró de ideias. Depois, no método, no próximo passo, a gente vai refinar isso para você fazer o que é mais importante no começo, não tudo de uma vez só. É impossível. Muita gente reclama que é muita informação, negócios digitais. Eu concordo. Veja quantos post-its eu estou colocando aqui. Se você não tiver uma técnica, um método que saiba refinar isso, você vai se perder. E ao longo deste vídeo e dessa série que eu vou fazer sobre o Canvas aqui, você vai aprender a refinar todas essas ideias que eu estou passando para você e que você pode ter aí ou outras pessoas podem te dar. Bom, mais uma forma de relacionamento. Há aulas online, ao vivo pela internet. Aulas online pela internet é boa, né? Há aulas pela internet ao vivo ou aulas online ao vivo. Ou então, aulas gravadas. Você grava aulas e dispara para as suas pessoas de tempos em tempos. Outra forma de se relacionar, você pode gerar um e-book mensal para as pessoas que te acompanham. De repente, você pode fazer posts diários na sua fanpage no Facebook. Uma outra forma de relacionamento, artigos semanais no seu blog. Ou então, mais uma forma importantíssima de relacionamento nos negócios digitais é o suporte aos usuários por redes sociais. Nesse caso, eu escrevi por e-mail. Então, através desse quadrante aqui, você faz o relacionamento. Então, esse quadrante dos canais, para que as pessoas te conheçam de atração de público ou de atração de avatar, como nós dizemos no negócio digitais. E esse aqui são formas que você pode gerar relacionamento. Para quem conhece mais sobre negócios digitais, sabe que relacionamento é a grande chave para você gerar resultado. Afinal, a forma tradicional de fazer negócios, as pessoas só querem vender, vender, vender. E aqui nos negócios digitais, a gente preza muito por gerar relacionamento de longo prazo, por conquistar a confiança das pessoas. Aí sim, você faz a venda e a pessoa continua confiando em você e compra de você de novo e compra de você de novo e assim por diante. Pois bem, como eu previa, essa top sacada está ficando bastante longa. Então, eu vou cortar aqui e a gente continua amanhã, no vídeo de amanhã. Vou continuar gravando aqui e publico no vídeo de amanhã para você aprendendo aos poucos. Então, não esqueça de seguir a continuação dessa série, tá bom? Enquanto isso, se você já gostou, curta, compartilhe, deixe suas perguntas aqui embaixo para eu poder responder nos próximos vídeos. E para você que está conhecendo negócios digitais agora, ou para você que queira se aperfeiçoar em negócios digitais, clique no link junto a esse vídeo. Então é isso, eu te encontro no vídeo amanhã. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!